Fala aí galera do Youtube, beleza, beleza? Mais um vídeo de XCM, falamos direto aqui de Hortolândia, interior de São Paulo, região de Campinas Estamos aqui para mais um videozinho para vocês, primeiramente aí, antes de tudo quero agradecer a todos que acompanham o canal aí, a todos os inscritos Tem que agradecer, né? Pode ser que fique chato aí, fique meio repetitivo, mas afinal são vocês que fazem essa coisa andar, então tem que agradecer mesmo Então obrigado a todos os inscritos aí, desculpa aí a garganta tá raspando, obrigado a todos os inscritos, obrigado a você que vai se inscrever agora também Que gostou aí dos nossos vídeos, convido você a se inscrever também, ficar com a gente no canal aí E é isso aí, bom pessoal, eu pensei em fazer um vídeo aí comentando um pouquinho aí Que essa semana aí, como eu tô fazendo uns vídeos aí de vez em quando andando com a moto do meu irmão, uma Fazer Aí a galera fez várias perguntas aí, qual a diferença aí da Teneré pra Fazer Vantagens, desvantagens Pra qual tipo de público é a Fazer O cara fala que ele mora no urbano, qual que é melhor Bom, é o seguinte, é um fato relevante aí a questão de onde você mora Primeiro, a Fazer é uma moto leve, super fácil de pilotar, super confortável, se desempenha muito bem na cidade Na terra, se você for pegar uma estradinha de terra, o chão batido ali e tal A Fazer vai até ir, ela não vai parar, lógico Só que vai depender de um cara um pouco mais experiente aí E não é o apropriado Vai acabar estragando ela mais ainda do que a Teneré E a Teneré é a moto, a pau pra toda obra A Teneré ela vai ir Você pode andar na cidade aí, no urbano Ou na zona rural Na estrada de terra Que a Teneré vai Vai se desempenhar muito bem Aí tem a questão de vantagens e desvantagens A desvantagem se você usar a Fazer Aí se você é uma pessoa que viaja muito E pega umas estradas de terra aí Nos seus passeios É que você vai acabar estragando a moto mais, né? A suspensão da Fazer, o custo é menor É... Acho que se eu não me engano Parece que são 50 milímetros Não é nada certo Me corrija se eu estiver errado A menos Então é bem menor o custo da suspensão É... As rodas, né? Os aros aí As rodas da Teneré, da Fazer É de... É de liga leve, né? Você vai acabar correndo risco de amassar Estragar a roda aí O pneu é sem cama É liso Nada apropriado pra fora de estrada Mas isso não impede Que se você precisar Pegar um pedacinho de terra Aí você não vai conseguir andar com a Fazer Consegue sim Tranquilamente Mas eu queria deixar claro É só isso A questão de... De mais agilidade E a Teneré Ela... Atende tudo isso aí Se você pegar no... Se você pegar aí um fora de estrada Aí com a Teneré Ela vai atender de boa Se você é um aventureiro Que gosta de viajar Pra comportar bagagem A Teneré vai caber mais bagagem Você pode viajar aí Se você é homem Casado Namora Quer levar a mulher O filho Sei lá Ou até mesmo O amigo Você vai conseguir levar duas pessoas Com um volume maior de bagagem A Fazer Mesmo você instalando acessório Ainda vai ficar um pouco limitado Pelo tamanho da moto Ela não é muito apropriada pra carga Aí nesse quesito Aí se o cara gosta mais de viajar Ficar só viajando A Teneré tem uma vantagem Nessa questão E o conforto também Na... Na maneira de... Na postura de pilotar A postura da Teneré É mais confortável Pra viagens No dia a dia No urbano Como é... Pra lá Como se diz O pra lá e pra cá O vai e volta Acho que fica no mesmo tamanho Entendeu? Não vai mudar muita coisa não Só pra pular as lombadas aí Que a Teneré pula mais fácil Mas... Não tem muito... Não tem muito aí o que dizer Sobre isso Mas aí eu queria fazer esse vídeo aí Pra comentar com a galera aí E também A galera pergunta aí, né Tem... Tem também É... A galera fala sobre Eu já conheço os caras aí Que rodam o mundo inteiro De phaser Não tem problema Lógico Não estou falando Que a phaser não pode viajar Que a phaser não pode ser usada Pra isso Eu só tô falando os pontos É... Mais focados da Teneré Nesse caso É... Gosto de trocar uma ideia E que pode ser sugestão de vídeo É... Uma boa Aí a questão também da phaser Aí a questão da altura, né Quem tem aí É... Abaixo de 1,70m Pra Teneré Fica um pouco limitado, né Lógico Isso não impede você de andar Mas... Quando você monta na Teneré Se você tem abaixo de 1,70m aí É... Vai ficar um pouco... Complicado aí Nas paradas Até mesmo no trânsito aí Pra você parar no semáforo É... É... Fica meio... Meio chato Perigoso acabar deixando deitar a moto aí E tal... Já... A câmera chama atenção pra caramba Todo mundo olha Isso que é pequenininho, hein Então... Aí é... E a phaser é mais baixa Pra quem tá começando A galera pergunta Eu tô começando Qual moto eu começo? Qual moto você começa? Qual moto começar? O caminhão não tá me entendendo muito ali, não É... Qual moto começar? Então, não tem essa A moto pra começar Você começa com Pode começar com qualquer moto Você pode começar com a phaser Com a Teneré Com a Lander Entendeu? Isso não... Vai depender de você Se você já... Se você pilota Você tem habilidade com moto aí Não tem problema Beleza? Beleza? Então é isso aí Tamo junto Tô indo no correio aqui Fazer uma... Despaixar uma... Uma encomenda aqui Despaixar uma encomenda aqui Uma venda aqui pro nosso amigo lá do Paraíba Comprou com a gente aí E é isso aí Obrigado pela compra aí Obrigado pela preferência Tamo junto Esperar A Teneré é essa aí Ali pra gente entrar Então é isso aí Valeu, valeu Obrigado a todos aí Até o próximo vídeo